E atenção, José Eduardo, estamos na cidade de São Sebastião do Passé. Os policiais desta unidade acabam de receber uma informação de que um estuprador, um homem que abusou sexualmente da própria filha e da enteada menores de idade, se encontra escondido em um local aqui em São Sebastião do Passé. Este crime que aconteceu lá em São Francisco do Conde, os policiais vão deixando aqui esta unidade, o agente Nelson, sob o comando desta unidade, vão em direção a este local, e a gente não sabe ainda, e vamos acompanhar a viatura com exclusividade para o Bocão. Os policiais já estão ali dentro, já trazendo aí, parece que o acusado. É esse aí, Nelson? Olha aí, está chegando aqui, trazendo aqui. É você que estuprou a sua filha, né? É. Como é que foi isso aí? Meu pai, eu estava bebendo, aí eu abusei dela. Qual a idade da sua filha? 16 anos. E a enteada também? Foi. Você fez o que para abusar dela? Você ameaçou? Como é que era? Não, não ameacei ela, não ameacei. Ela aceitou de boa? Não, ela, quer dizer, ela não aceitou. Ela disse que não estava certo, mas eu estava bebendo. Quantas vezes você estuprou a sua filha? Só uma vez. Só uma vez? Foi só uma vez. Só uma vez. E a enteada? Foi só uma vez. Não... Mas você ameaçava ela? Não, não. Depois que você ameaçou, depois que você fez o abuso, você se escondeu aqui nesse mato? Foi. Ficou quanto tempo aqui dentro? Fiquei na fase de oito dias. Agora, você é procurado também lá em São Francisco do Conde, né? Sou procurado. Bom, Zé, é o trabalho da polícia civil, aqui eu vou conversar aqui com o Nelson, responsável pela prisão. Nelson, como é que foi? Foi difícil entrar lá, Nelson. É verdade, porque a gente teve que adentrar na mata por mais de cinco quilômetros. E aí, muito mato, muita lama. Mais uma vez, a polícia está na frente, a polícia civil está na frente. E mais uma vez, a polícia não arrasteira no crime. Estuprou a primeira, estuprou a segunda, e aí resolveu querer se entregar. Eu queria me entregar, porque não tinha saída pra mim. Tá bom. Mas não foi assim que os homens chegam lá e... Onde eu estava pensando de, digamos, amanhã, me entregar, os homens chegam lá e me abordam. Vamos acompanhar, Zé, os policiais vão levá-lo até a cidade de São Francisco do Conde, onde ele vai ficar custodiado. O belíssimo trabalho dos agentes aqui de São Sebastião do Passeio, que tem à frente o agente Nelson, fazendo esse trabalho bonito aí da polícia no combate ao crime. E como ele mesmo disse, dando uma rasteira na criminalidade aqui na região. Este é o homem. Abusou sexualmente da própria filha. Abusou sexualmente da enteada. Se escondeu no mato aqui, na localidade de Fazenda Lagoa, em São Sebastião do Passeio, e agora está sendo recambiado até a cidade de São Francisco do Conde, onde vai ser entregue aos agentes daquela unidade. Vamos acompanhar a saída dos policiais aqui deste local, porque realmente foi difícil, foi um trabalho difícil dos policiais, entrando o mato adentro, sem saber se ele estava armado, sem saber a situação em que se encontrava. E nós, o flagrante da equipe do Se Liga Bocão, mostrando todo o trabalho dos competentes agentes aqui de São Sebastião do Passeio, Zé Eduardo. Ok, Zé, nós estamos já chegando aqui na 21ª delegacia em São Francisco do Conde, onde o estuprador acusado de estupro vai ser apresentado aqui nesta unidade, a delegada que está respondendo interinamente aqui pela titularidade. Vamos acompanhar aqui a chegada dele até aqui a delegacia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.